Essa árvore ai é pé de que? Pé de aegg Pé de aegg É Eu queria jogar bastante Cheguei a bestinista Que é só Vai pegar fogo no canhão Vai pegar fogo no canhão Nossa, imagina Cuidado correndo esse mato galera Pisei sempre com o calcanhar Oi Sniper Tem parece que um coberto ali Não sei se você vai com eles na sombra? Eu acho que eu vou junto só para garantir uma cobertura Beleza, eu vou ver um pouco mais ali para a esquerda Beleza Alegre 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 Uma Alegre Alegre Você tem rádio aí? Ô, capacete, correndo aí Chama mais uns dois pra cá Sniper Vou dar a volta com ele por trás Ô, o bebê passando aqui, hein? O campo é da hora Vai se curtir Eu preciso diminuir o hop-up da minha Deita aí Tudo bem, segura aí, Papai Noel Você pega ele aí? Ajoelha aí, joelha aí Dá pra ver os bebês chegando Quer tentar dar uma flanqueada aqui pela esquerda? Aqui, ó Sniper Aqui nessa beirada você consegue pegar os caras pela costela Se o hop-up estiver bem ajustadinho Vamos lá Vamos até aquela caixote ali Cuidado aí Ô, do caixote, ó, de capacete Dá uma rastejada olhando pro lado esquerdo Isso, só espera, só espera Fica agachado Você que me diz aí Posso... Calma, calma Agora ali Pode aí Sabe, dificilmente se você correr Porque senão você vai... Tá lá ainda mirando Se o Sniper pega bem daqui Pega, pega, difícil aqui Na outra vez eu quase tomei Agora porque eu fiquei morto Pode ir, pode ir, pode ir O cara tem uma visão aqui muito boa O cara tem uma visão aqui muito boa Mãe, maluco Mãe, maluco Mãe, maluco Mãe, maluco Mãe, maluco Mãe, maluco Eu tenho que recargar Eu vou arrastar você Eu vou arrastar você Ai meu Deus Nossa, é muita gente Morto Mas a ideia do campo tá muito legal É, só precisa acertar isso Porque a gente não sabia que ia voltar Não, jogo experimental tá aí pra isso hoje Mas... Aí, tava dentro Mãe, maluco Mãe, maluco Mãe, maluco Mãe, maluco Mãe, maluco Mãe, maluco Imagina de verdade vendo no Iraque lá Acho que tem muita grama pra Iraque aqui Tá mais pra Viatnã Tá meio verde aqui, né? É, tá mais pra Viatnã Isso aqui Já tem gente ali, ó Meu Deus Deixando um cara na trincheira ali já Deixa ele lá Tem alguma coisa contra ele? Ainda não Cara de azul ali? Não, não, aqui ó Ah, estou vendo, estou vendo Eles estão saindo agora Então vamos avançar e cobrir o lado direito pessoal ali Aqui não alcança Vamos por dentro da trincheira que é mais seguro Na frente Morto Morto Vamos lá 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 Vamos lá